Galera, estamos aqui em Barreiras Bahia, passando aí em frente a Havan aqui, ó Com meu tio aqui Estátua da Liberdade Estátua da Liberdade aqui, ó É muito bonito aqui, ó, município de Barreiras, Bahia E a gente tá indo ali no... Na Nanica Na Nanica Porvoar de Nanica Porvoar de Nanica, ali onde que meu tio aí tem o conhecimento Pista que vai pro Salvador, Bahia, morto ali Isso, essa pista aqui Salvador, Bahia, Peira de Santana Peira de Santana, Salvador Piauí, né tio? Não, Piauí é seguindo o anel viário Ah E é isso aí, galera, estamos aqui, ó Ali tem a Estátua da Liberdade, ali, ó Toda a loja Havan tem Tô aqui com meu tio, Josemi Um lugar muito bonito Vim aqui passar uns dias aqui com meus familiares Muita chuva aqui na Bahia Muita chuva, é Esses dias aqui tem chovido bastante É... Deu um amenizado, umas tréguas Umas tréguas aí na chuva Mas, você vê, tá tudo da natureza aí O verde Tá muito bonito aqui A pastagem aqui na região do Oeste Tá muito boa, lavoura Isso A soja, a plantação de milho, feijão Vai ser inacreditável a plantação esse ano A produção vai trovar duas vezes mais Que nos próximos anos passados Aham É, né tio? É E você tem visto a diferença desse ano pro ano passado? Muito grande Esse ano foi um ano de muita chuva Apesar que teve muito problema na vida Mas, Deus tá com nós E a gente vamos seguindo em frente, né? Aham Porque, primeiramente, a gente tem que ter fé em Deus, né? Aí, segundo, a gente acredita na gente mesmo Aham, entendi Primeiramente, Deus, né? É E aí, nos amigos também, né? Nas pessoas que a gente Que Da família da gente Que a gente Considera, né? Assim, de coração A gente tem que considerar também, um pouco Aham É isso mesmo, tio E aqui é os caminhões que eu vou aí transportando O quê? Temos muitos caminhões aí, ó Cereais, soja, milho É, aqui tem bastante caminhões Que rodam o Brasil todo aí Meu primo mesmo é Everaldo Ele é carreteiro São bons aí, né? Tá mais lá É É É isso aí, galera Daqui a pouco eu trago mais novidades aí Valeu